Primeira coisa é o seguinte, olha só, é mais difícil, ou seja, mais custoso, você fazer a primeira venda para uma pessoa que não te conhece ou você fazer a segunda venda para alguém que já te conhece. É mais difícil você fazer o quê? A primeira ou a segunda venda? A primeira é mais difícil, certo, todo mundo? Principalmente com os custos do tráfego, né? O CPC está ficando cada vez maior, isso faz com que a conta não feche. Quando a gente fala de plataforma de e-commerce, 1, 2, 3, 4% de conversão, com um CPC cada vez mais alto, essa conta não fecha. É por isso que a grande parte dos e-commerces, eles têm prejuízo. Às vezes não tem prejuízo porque não para para fazer a conta. Mas se for contar o imposto, se for contar o fixo, o aluguel, tem prejuízo. Então, uma das coisas que a gente faz é, sabe qual é a melhor ferramenta de vendas? Você já sabe qual é, né? Sabe qual é o melhor e-commerce? Qual é o melhor e-commerce que tem? Melhor plataforma de e-commerce que tem? Qual é a melhor plataforma de e-commerce que tem? O WhatsApp. Você já sabe disso. Mas de longe é a melhor. A gente tem um cliente que ela fatura uns 2 milhões de mês, mais ou menos, 2, 2, 200, 2, 500. Vende, é moda feminina. Elas têm metade das vendas dela, 1 milhão, é 3 lojas físicas e a plataforma de e-commerce. A outra metade são 12 meninas vendendo no WhatsApp. Ticket médio, 600, 700 reais. 12. Talvez tenha 10, vai. 10 meninas vendendo no WhatsApp. E agora, a gente está com um projeto com eles para colocar IA, Inteligência Artificial. Ou seja, daqui a muito pouco tempo, ela não vai ter 12 meninas no WhatsApp. Ela vai ter uma IA que vai substituir 500 meninas. Aliás, a gente já está fazendo o teste com isso. E a gente já está vendendo com 15% de conversão um curso, mas aí é um curso. E tem uma amiga minha que está colocando isso numa empresa. É uma empresa que vende curso também. A gente está muito na educação ainda, agora que a gente está indo para o varejo. Essa empresa tem 6 vendedores, que cada um faz umas 2 vendas por dia. Ticket médio entre 1.000 e 1.500 reais. Em 48 horas, a IA, o agente, o assistant, o vendedor de IA, já está vendendo o equivalente a 3 vendedores. Em 48 horas, ela está fazendo 6 vendas por dia. 3 vendedores fazem 6 vendas por dia. E eles têm 6 vendedores. Ou seja, em 48 horas, a IA rampou, a rampagem que a gente fala, rampagem de vendedor, né? Para já fazer metade das vendas que os vendedores faziam. Isso é surreal. Eu não sei se vocês já viram uma conversa de uma IA vendendo. Dá medo. Dá medo. Você olha e fala, cara, onde que isso vai parar daqui a 3 anos? Dá medo. É absurdo o negócio. Primeiro porque ela não erra português. Primeira coisa. Você não perde cliente por desconexão. E o cliente que repara que o vendedor errou português é o cliente pagador. É o melhor cliente. É esse cara que você perde quando o teu vendedor erra português no WhatsApp. Segundo, que ela trabalha de domingo a domingo, todas as horas. Se você vende para pessoa física, você não é um B2B, né? Você vende, é uma e-commerce para pessoa física. Você vende muito à noite. Porque é a hora que a pessoa pode comprar. Ela está em casa. Só que muitas vezes, o teu departamento comercial não está trabalhando à noite. Você tem só a tua plataforma. A pessoa clica lá para perguntar no WhatsApp e não tem ninguém para atender. Ela vai ter que falar no dia seguinte. Só que aquela hora é a hora nobre. Porque é a hora que a pessoa pode comprar. Ela está em casa. A IA atende essa pessoa muito bem. Outra coisa. A memória dela é infinita. Sabe por quê? Porque a gente conecta no banco de dados da loja. Ou seja, ela sabe de todos os produtos, todos os preços, até quanto que ela pode dar de desconto. Ela sabe todos os benefícios do produto. Tudo que você coloca lá, ela busca e conversando, ela explica para a pessoa. É surreal. Então, e nesse processo aqui, a gente está colocando cada vez mais IA no processo. É surreal. É um negocinho que não dá para acreditar. E outra coisa. A gente está só no início. Sabe o que quer dizer a gente está só no início? Quer dizer que daqui a três anos, quem começar agora vai ter um caixa muito mais gordo. Muito mais dinheiro no caixa. E aí você vai começar a comprar os seus concorrentes ou simplesmente investir mais dinheiro em divulgação do que eles. Porque eles ainda têm gente atendendo. Enquanto o teu concorrente vai ter dez pessoas, você vai ter duas. Ou seja, são oito salários mensais que você coloca no teu caixa. Com uma IA, que tem custo, mas é muito mais barato, obviamente. Fazendo a venda ou, no mínimo, fazendo atendimento. E também fazendo relacionamento com aquele banco de dados de clientes que você tem. Eu falo que IA hoje é o marketing digital em 2011. E eu estava lá, né? Eu sei exatamente o que eu estou falando. IA hoje é o marketing digital de 2011. É uma onda que vocês não têm ideia do que vai acontecer. Eu estou estudando isso direto à minha empresa. Eu tenho 70 pessoas na empresa. E eu criei um comitê de IA, que tem pelo menos 10 pessoas. 10 pessoas na empresa de 70 estão estudando IA e já implementando nos clientes. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso é muito poderoso. Isso vai mudar completamente a margem de lucro das empresas. Das de vocês, inicialmente, e no futuro, dos seus concorrentes. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto